Bom dia novamente, agora estou aqui ao Ribeirão dos Toledo aqui, ao lado aqui da Jardim Conceição Olha o volume de água né, pouca chuvinha e olha o volume de água que desce Na verdade deveria ter uma, um seguro a mais, abaixo de tudo aqui da cidade Pra poder segurar mais a água pra Santa Bárbara do Oeste Até porque o que chove na cidade não chove na represa né, nem sempre acontece isso Então daria pra armazenar mais água para a cidade né, porque o volume é muito né E seria interessante fazer alguma represa abaixo pra poder aproveitar toda essa água de chuva né Fazer um trabalho diferenciado Porque se você colocar pra medir a chuva aqui da represinha e da areia branca Vai dar uma diferença drástica né O que chove lá não chove aqui né Mas fica aí a dica também Hoje o rio tá bonito assim, mas se você passar amanhã ou depois Ele vai tá só com filete de água Isso é fato né Então vale aí uma logística e a sabedoria aí pra Pra quem dirige a cidade né Isso é importante, olha o volume de água Mais de 500 litros por segundo tá saindo ali ó Imagina toda essa água reservada Quase com a divisa ali do rio Piracicaba Você já imaginou aí a logística né Você vai ter água aí pelo menos mais uns 100 anos E não vai faltar água pra tantas construções Como tem hoje em Santa Bárbara do Oeste Olha os dois lados do leito do Ribeirão dos Toledo Uma chuva rápida né Calma E o rio volta a viver Então fica a dica aí pras autoridades de Santa Bárbara do Oeste Por mais que o rio fique transbordando De dois dias depois Fica só um córrego E essa água vai tudo pro rio Piracicaba E nós ficamos com os problemas A sujeira né As manutenções que tem que ser feito Mas é uma água que se deve Preservar né Fazer aí ó Uma represa extra aí Pra aproveitar toda a água de chuva Eu vou tentar chegar próximo ali Pra você ter uma ideia A força que a água tem O volume que desce E é muita água Aí as pessoas falam Dá sugestões Que é mais do que isso Aqui fazemos ao vivo E mostramos Damos essa sugestão Olha só Pra você ter ideia A força da água Ó Você pode ouvir o som da água E olha que não foi uma chuva De meia hora não viu Você já imaginou Armazenar toda essa água Já que Santa Bárbara do Oeste Pagamos caro Pelo uso da água Exatamente Belíssimo né Mas essa água Ela vai pro rio Piracicaba Nós podemos ver essa beleza Só nesse momento E eu vou registrar Quando o tempo Melhorar Tiver sol Você vai ver a diferença Que é o Ribeirão do Soledo Quando chove E quando está seco Aí vale a pena Fazer esse projeto aí E tem ponto abaixo Lá do Barrocão Barrocão não Ali próximo Fábrica de óleo Mais abaixo né E fazer aí Aquela represa Né Poderá ter bilhões De metros cúbicos De água A mais Quer dizer Tudo que está no alto Tem que descer E descendo Essa água Vai embora Pro rio Piracicaba E aí Ficamos só no fileto Olha que interessante Aqui ó Vou chegar mais pertinho Aqui Olha o volume E essa água Vem dos bairros Viu galera Ó A força da água E com a água Vem o lixo também Que você pode observar Aqui ó Infelizmente né O som da água Ribeirão fica limpo Ó E o portal SB Notícia Está em todos os pontos Da cidade Como havia registrado O temporal Como fechou Poderia ser uma chuva Muito forte Mas não Até que veio Com uma certa Calmaria Mais detalhe Mais detalhe Você pode acompanhar Também no portal SB Notícia E Rádio Brasil Aliás A Rádio Brasil Em janeiro Vai passar Para FM 81.9 Santa Bárbara Vai ter Mais uma rádio aí FM É E é para o povo Também Tá Então fica o registro Vou descer um pouco Mais aqui Só não posso Cair nessa água Mas olha só O volume Né Não é todo dia Que a gente tem Esse privilégio De ver Tanta água Mas as vezes Nem chove Lá nas represas Areia Branca São Luís Não é o mesmo volume Que tem na cidade E que tem na área Rural Fica aqui o registro Então pelo portal SB Notícia Com você Cláudio Mariano Para Jornalismo da Brasil